No dia de hoje está lançando o trailer do capítulo 2 de Pop Playtime, é um jogo muito da hora de terror e que tá fazendo muito sucesso. E pensando nisso eu falei, mano, e se eu construísse a fábrica do Pop Playtime aqui no servidor da Irmandade, pra ele poder jogar o jogo da versão Minecraft super assustadora. Então, hoje eu dei início ao projeto construindo toda a fachada da fábrica. Se você quer ver como ficou, tá animado com o projeto, você quer que eu faça um minigame 100% jogável, é muito importante então que você deixe o gostei, se inscreva no canal e veja o vídeo até o final. Agora, bora lá que tem muita coisa pra fazer hoje. Tá bom, e hoje a gente vai fazer o nosso minigame do Pop Playtime. Eu acho que vai ficar muito maneiro e é uma coisa que vai dar muito trabalho. Pra quem não tá ligado, eu já ando fazendo algumas construções de minigames aqui na Vila Várzea. Eu fiz um foguete muito maneiro, esse daqui. Na realidade, ele não é um minigame, mas aquele é maneiro que eu queria mostrar mesmo assim. Mas o minigame que eu fiz é essa gigantesca corrida de cavalos. Eu gosto muito dela e ela é muito maneira. Por falar nisso, eu até queria postar uma corrida nela. Mas antes, nós temos que ver aonde a gente vai fazer a nossa fábrica do Pop Playtime. Eu tava pensando em fazer ela exatamente aqui, olha. Obviamente, eu ia ter que mexer muito no terreno, como planar algumas áreas, levantar outras, fazer o estacionamento, a entrada e tudo mais. Só que eu acho que aqui é um local muito maneiro, por causa que é uma área. E se vocês olharem aqui de cima, querendo ou não, se eu não usar pra fazer essa mega build, ninguém vai usá-la pra nada. E pra isso, então, a gente vai ter que encontrar o menino Apu, pra conversar com ele de aonde é a farm de concreto dele. Porque vai usar muito, muito, muito concreto nessa build. Aliás, olha o negócio ali. Oi! Oi! Ó, aproveitando que você tá aqui, eu tô aqui. Você acha que vai uma hora boa pra eu jogar uma vez naquele seu minigame lá de Minions Rush? E daí, realmente, agora, calcular um tempo meu? Já que você falou que tava faltando coisa da última vez? Pode ser! Então, vamos? Vamos! Tá, como que funciona? O que que eu fiz errado? O que que faltou quando eu joguei? Na real, ó, esse aqui, cadê, ó? Deixa eu ver, eu acho que até parou de novo. Ah, não, agora já tá ativo, ó. Tá vendo que tá saindo e voltando uns bloquinhos? Ah, eu lembro que eu tive que me jogar na lava, porque não tava funcionando. É, então, quando fica muito tempo sem carregar, tinha que aqui o timer para, é aquele timer que tem, tipo, o funil virado pro outro funil, aí fica indo o bloco pra lá e pra cá. Tô ligado, tô ligado. É, era isso. Então, eu posso jogar agora, então, pra ver como que é? Pode! Eu tenho que guardar todos os meus itens, né? Aham, é importante. E peraí, deixa eu pegar a cama de volta, que eu esqueci de fazer a cama o suficiente pra todos os brinquedos, então... Você roubou as camas do brinquedo? Não, eu só realoquei, só realoquei. Olha aqui, teu trabalho é mal feito, aí, ó. Tá, guardei tudo e já marquei spawn na cama, e agora? Bom, agora pega uma botinha dessa aqui. Inclusive, se você tiver encantamento de velocidade das almas sobrando, sempre que você puder, deixa aqui pra doação, viu? Porque essa é a última bota. Eventualmente, o pessoal morre e perde, então... Nossa, eu tô com 45 níveis, eu não quero morrer definitivamente. Não morra, amigo, eu confio em você. Ok, o timer tá cheio, então, quando você quiser. Só começar aí? Tá bom, me ajuda na torcida, tá bom? Vai, amigo, eu confio. Mas perca eu cheguei, não lembro nada. Ah, corre, 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 corre. Yooo! Tá, essa parte eu acho que eu tô indo de boas. Vem de boa, de boa. Tá indo de boa, tô indo de boa. O parkurzinho do gelo. Boa. Tá, calma, calma, não, ainda tá de boa. Aqui eu aperto pra nadar, né? Isso. Tá, tá, calma. Eu tô indo bem, eu tô indo bem ou não? Tá indo bem, tá indo bem. Tá, tá, então... É que você já viu as outras pessoas jogando, né? Então você acha que eu tô lerdo, tô rápido, tô o quê? Ah, eu acho que tu tá indo bem. Eu quero ver se você bate o tempo no night. Calma, 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 calma. Aê! Tá, ué, ué! Yiii! Calma que tá de boa ainda, tá de boa ainda. Olha, nem marcou o checkpoint. Confiança. Eu sou um mindcrafter. Tá, cadê? Aqui tem cama, né? Isso aí é bom. Ó. Ó! Tá, tá, tá! Eu fui bem, fui bem. Caraca, eu acho que você foi a primeira pessoa que passou de primeiro. Sério? Isso é bom, isso é bom. Tá bom, pra cá... Ah, agora os quadros, provavelmente, como você já fez uma vez, tem que passar rápido, hein, amigo? Eu não lembro! Pera, era aqui? Eu não lembro! Agora que eu ia, peraí, roubaram meus baiacôs, amigo! Isso é bom ou ruim? É ruim, que era pra ter baiacôs aqui. Ah, não, achei, tem um aqui. Ah, é? Ai, gente. Tá, não era por aqui? Eu sei que por aqui tinha uma placa chamada trouxa, é? Pra cá, achei. Ah, achei que ia passar no shift, era isso. Boa! Pera, onde que era a última? Eu não lembro. Vai, amigo, eu confi você, vai! Opa, opa, opa! Consegui, consegui! É, boa, boa, boa! Sai, baiacô! Sai, sai! Não, baiacôs! Ah, foi, foi! Ah, amigo! Peraí que eu caí nas bagas aqui, peraí. Como que eu vejo meu tempo? Deu 5 packs e 25. Passou, night? Passou, amigo, boa! Uuuuh! O que que é mais 27 packs? É o máximo que dá. Ah. É, amigo, você foi bem... Bota a placa aqui, bota a placa aqui. Peraí, peraí, peraí. Ah, eu vou ter que... Você não tem battle aí, não? Eu só tenho de cavalo, mas tudo bem. Ah, é um pack especial. L, G, G, J. Quantos packs? 5 packs e 25. 5 packs e 25 pepitas, ó, louco! Amigo recordista! Dália, ou... Eu só tô triste agora com uma coisa. O quê? Era pra ter 3 baiacôs aqui, porque agora ficou fácil esse final. Era pra ter... Era pra ser 3, só tem 1. Ah, roubaram os baiacôs? Ou me roubaram, ou eles morreram de alguma forma, mas eu acho que me roubaram. Tenta renomear eles, porque daí não tem dia se eles sumirem, sabe? Tá renomeado isso aqui? Verdade, verdade. Acho que eu esqueci desse detalhe. Ele pode ter sumido, né? É, 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 que como eu fiquei muito tempo trabalhando aqui, eu achei que ele não ia sumir, mas aí já era F pra mim. É isso. Mas, amiga, foi muito maneiro, tá bom? Vejo você depois. Tchau. Eba, ô, peraí, peraí, você guardou a bota? Aí, obrigado, você é um amigo, amigo. Muito obrigada. É, é, não, tchau. Tchau. Mano, foi muito legal jogar uma minigame e dar nogal ali, ainda mais porque eu joguei certo agora, né? E eu fiquei muito feliz que eu consegui fazer um tempo bom, né, mano? Tomara que todo mundo da Irmandade jogue e veja o tempo que vai fazer. Agora, eu quero dar segmento no nosso projeto de fazer a fábrica do Pop Playtime. Só que pra fazer isso, eu vou precisar de uma quantidade exuberante, gigantesca de concreto, porque usa muito concreto pra fazer a fábrica. E a pessoa que tem a farm de concreto, aquela ali, vamos falar com ele, peraí. Será que eu consigo acertar a Menderpeu no peito dele? Ih, errei. Calma, calma. Oi! Que isso? Menino, apô, que seu agressivo, eu necessito de você. Mano, apô, diga. Eu preciso que você me mostre aonde fica aquela farm de areia, cascalho, cimento, etc. Tem como? Cara, eu mostro, mas você vai ter que acertar a nogal com uma flecha daqui. Você consegue? Ah, isso é fácil. Duvido se acertar. Olha, eu vou pegar a luneta, calma. Calma, calma, eu vou acertar. Duvido, mano, duvido se acertar. Ai! Você acertou! Caraca, ela é olhando! Ela é olhando! Ela é olhando! Você acertou na vultinha! Acertei de novo, tu viu? Ah! Para de me jogar, para! Mano, só porque você acertou, eu vou te mostrar onde é que fica. Vem cá, siga-me os dois. Ah, não é possível, velho. Chega aqui, entra no Nether. Meu Deus! Ai, que susto! Que isso? Do nada! LG, eu não sei como é que você está de saúde aí, mas a gente vai ter uma caminhada meio longa, viu? Ou uma voada meio curta. Vamos de voada, acho melhor que caminhada, né? Vamos de voada? Ó, desse lado de cá, mano, é só seguir esse caminho novo que eu inaugurei aqui. Que você vai dar de cara com uma Stronghold. Pois é, né, cara? O Nether já cheio de caminho, mas a gente ainda não decorou os túneis, né? Já está na hora de alguém fazer isso. Eu acho que alguém precisa tomar vergonha na cara, né? E fazer, né? É, tipo, alguém que começou a fazer o Nether Hub e parou no meio, né, pô? Ah, cada um contribui um pouquinho, eu acho, né? Mano, eu contribuí levando as minhas vidas para o The End. O que isso tem a ver? Não sei! Cara, esse portal é longe! Olha, deixa eu te explicar. Cara, essa farm aí que eu fiz, ela é uma versão dupla da antiga que já tinha no servidor. Você lembra da antiga? Lembro, lembro. Cadê? Tá, mas qual que é o esquema? Nossa, quebrou tudo, né? Qual que é o esquema para usar ela? Me explique, senhora, pô. Mano, o esquema é alguém quebrou ela. Ela não está funcionando mais? Não, não é que ela não está funcionando mais. Alguém fez caquinha aqui, ó. Isso aqui não era para estar aqui, não, mano. Ah, é? É, alguém usou os blocos e esqueceu de... Eita, nóis! Tá tudo danificado, coitado? É, ela está meio usada aqui. Ela está meio suja, a gente tem que limpar aqui. Ah, que ótimo. A gente vem aqui e tem obra, né? É, não era para ter, né? Mas enfim, ó. Vem cá, chega aí. O que você quer multiplicar? Eu vou querer fazer concreto praticamente todo. Você tem, por exemplo, bastante concreto amarelo? Não. Eu não tenho nada, mano, na real. Tem branco? Ah, tem preto, tem um branco aqui. Toma aqui, toma branco aqui. Branco eu vou usar muito também. Boa, boa, boa. Tá, pode ser. Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar em cima desses blocos aqui de slime, tá vendo? Sim. E agora aciona a alavanca aí. Uau! Até parece magia. Viu? Mas não precisa ficar com uma pessoa lá no dente carregando? Não, não precisa, na real, velho. Sério mesmo? Não, né? Sério, não precisa. Só que vai acontecer o seguinte. Quando você entrar no dente, vai ter muito bloco dropado. Ah, e uma dica que eu te dou é você tá em Spallpoint aqui. Então traz uma cama, marca o Spallpoint aqui, porque daí quando você sair do portal, você volta aqui. Gostei dessa. Eu achei inteligente, para ser sincero. Eu vou fazer isso, então. Cara, tamo junto, obrigado. Nada, velho. LG, vem pro dente. Tá, pera. Por quê? Eu preciso te mostrar o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui? Olha ali, olha lá. Mano, por que tem um montão de... É assim que vai ficar os blocos? Não era pra ficar... Não era pra ficar assim? Mano, que coisa muito louca. Eu nunca vi isso. O que você tá vendo? Pra como é que tá pra ser? Normal, não tem nada. O que você tá vendo? Não, peraí. Olha a minha tela. Você vai ter que ver minha tela, LG. Vamos ver a tela do Apu. LG. Apu, seu Minecraft tá bem, cara? Cara, não sei, LG. Não sei, mano. Olha aí. Ai, que agoniante, cara. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, doido. Será que tem bloco aqui ou será que bugou alguma coisa? Não, bug visual. Gente, nunca mexe com Apu às três da manhã. Vocês tão vendo aí? Aqui, ó. Olha a tela. Ah, meu Deus. Apu, tá me dando... Tá me dando dor de cabeça. Vai embora, vai embora. Chega disso, Apu. Me dá licença, eu vou farmar, tá bom? Tchau, seu desocupado. Tá bom, vai lá, vai lá. Bom, depois desses acontecimentos estranhos, a gente pode ligar mais um pouquinho pra farmar concreto branco. Porque como vocês podem ver, nesse pouquíssimo tempo eu formou até aqui bastante. Mas eu quero mais, eu quero muito mais. Na real, eu vou deixar aqui farmando. Olha, vocês viram ele voando aqui, quebrando? E eu vou parar um pouquinho e vou pegar todas as cores de cimento. Eu não sei se é cimento ou concreto, mas todas as cores que eu tiver disponível aqui numa Minecraft pra eu poder já adiantar esse processo, tá ligado? Porque, por exemplo, se eu vou ter que farmar 5 mil vermelho, eu formo já, tá ligado? Ele fica mais rápido. Tá bom, eu anotei todas as cores que vou usar, que são preto, vermelho, amarelo, são as cores que eu mais vou usar. Depois vai ter azul claro, cinza, sendo cinza claro e cinza escuro. Agora eu vou basicamente pegar um pouquinho de cimento de cada um desses daqui. Pronto, pegamos todos. Eu acredito que tem todos aqui, né? Se faltar algum, eu pego depois. Agora, vamos voltar pra farm. Tá bom, agora é muito fácil. A gente simplesmente tem que ligar a farm e esperar ela farmar. Mais ou menos assim, ou assim. Só que eu vou ter que transformar todos esses cimentos aqui em concreto. Isso é uma tarefa chata e trabalhosa. Então, eu tive uma ideia. Vamos chamar alguém. Eita, sobrou um pouco aqui. Eu vou deixar pra alguém pegar no futuro. Peguei dois baldes d'água pra poder fazer aquela conversão do cimento pra concreto. Mano, a cada dia que passa alguém tá mudando algo na minha prisão. Legal. Tá, eu dei uma esvaziada no inventário. Tenho duas sugar box, todos os itens. E uma placa pra poder chamar alguém pra ajudar a gente nesse trabalho super chato. Então, é o de sempre, né? A gente escreve YouTube, YouTube, YouTube. E torce pra que o problema apareça. Ó o problema chegando. Ó o problema chegando. Olá, YouTube! Olá. É... Bom, você tentou fazer um ritual de invocação, mas meio que eu sou seu vizinho. Então, eu ouvi você me chamando mesmo. Bom, mas funciona o ritual porque você veio. E antes você morava longe e você vinha mesmo assim. Ah, então. Tá bom, tá bom. Vai. O que você quer? Senhor YouTube, eu necessito da sua ajuda. Você já jogou aquele Pop Playtime? Hoje ouviu falar? Ah, já joguei. É muito maneiro. Então, né? É um jogo meio, meio insano. Os meio gamers, né? E eu decidi hoje fazer a fábrica do Pop Playtime aqui na parte de trás da Vila Varza, mano. Você vai fazer aquela fábrica imensa lá atrás? Eu vou lançar aquela mega fábrica. Eu vou lançar. Caraca! Ô, então vamos ver onde você vai construir lá. Então, senhorito YouTube. Você tá ligado que eu já fiz essa corrida de cavalos imensa aqui atrás? E a Nogal fez esse minigame aqui, né? Dos minions. Vários minigames dos minions, na realidade. Eu tava pensando em utilizar a outra parte que não foi utilizada da Vila Varza 2. Aqui atrás, ó. É verdade. Aqui eu tava pensando o que eu ia construir aqui, porque não tem nada que se encaixe. Porque é uma montanha gigante. Então, quem fizer alguma coisa aqui, tem que trabalhar muito bem nesse terreno. Então, cara. Eu tava pensando em fazer um estacionamento gigante na frente da fábrica. Só que eu vou ter que dar uma boa mudada nesses planos no meio do caminho. Porque senão vai ficar muito íngreme, tá ligado? Então, eu vou ter que fazer uma adaptação de terreno muito gamers e tal. Isso vai ficar louco. Olha, eu acho muito massa você fazer o Pop Playtime aqui, porque você já tá fazendo um minigame de cavalos. Aí, aqui é um parque, que também é minigame. Aí, ali do lado, é o minigame do Five Nights at Freddy's. Então, tudo aqui atrás é meio que um minigame de diversão. É, e é uma área, querendo ou não, que sempre tem umas construções gigantes que é muito diferente de se olhar, né? Querendo ou não, tipo, você olha pra cá um negócio diferente, você olha pra cá outro. Isso é uma coisa que dá uma destacada legal, né? Pois é, mano. Então, só que eu vou gravar lá. Cara, curti muito a tua ideia. Ah, eu fico muito feliz. Então, eu acho que você, como o líder da Vila Vargas, vai poder me ajudar da forma que eu mais preciso, né? Ai, meu Deus, o que é que você quer de ajuda? Bom, vem comigo até o Nether pra começar essa brincadeira. Ah, não. Então, senhorito YouTube, eu vou necessitar de você pra me ajudar a farmar concreto. Na realidade, me errou. É a farm de guest da publica. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Tom! Os dois errados. Não, não sortei, não. Cara, essa farm de guest dele aqui é complicada, mano. Toda hora spawno. Aí, tá. Então, seguinte, você tá ligado que seguindo esse caminho aqui, a gente vai parar lá numa farm de cimento, não vai? Numa farm de cimento? Onde? Um portal do fim. Na real, vamos pra lá, eu te explico melhor. Eita, tadinho. Vamos chegar lá, eu te explico, peraí. Então, Pedro, você tá ligado que aqui é uma farm de cimento, areia, greve, alguma coisa do tipo, né? Caraca, tava não, Eligio. Eu não sabia dessa parte aqui, mano. Ó, então, fique sabendo. Basicamente, você só troca os blocos que tá amarelo aqui, amarelo ali por outro bloco que tem gravidade e liga a alavanca. E sabe o que é melhor? Você não precisa mais, igual antigamente, deixar outra conta parada no Dendy. É só você ir a cada uns dois minutinhos lá e coletar os blocos. Nossa, que top, mano. Cara, isso é farm que vai ajudar demais, velho. Porque antes eu fazia concreto normal, catando os bagulho e tudo. Agora só dá pra multiplicar, é muito mais fácil. Pois é, tanto que eu cheguei aqui e se você abrir esses baús aqui, você vai ver que eu fiz muitos. Nossa, velho, concreta azul, cinza, preto. Caraca, velho. Eu tenho tudo que eu vou precisar no projeto, menos uma coisa. Eu não vou usar cimento, eu vou usar concreto e transformar, colocando na água e quebrando bloco pro bloco. Você tá ligado, né? Eu tô ligado, mas eu tô ligado de outras coisas também. Ah, então já que você tá ligado, vamos em outras coisas. Eu trouxe aqui alguns pra você poder me ajudar, tá ligado? Tá, beleza, então. Vai demorar muito. Então, Pedrux, eu conto com a sua ajuda. Ai, velho, vamos lá então. Olha, gente, aqui, ó, como vocês podem ver, o Pedrux tá me ajudando. Olha lá, Pedrux. Tá, calma aí, calma aí. Eu vou pegar aqui o concreto. Pedrux, Pedrux, Pedrux. Eu sou uma câmera, não me bata, eu tô fumando aqui, ó, tem gente assistindo aqui. Pedrux, o concreto não vai se transformar sozinho, Pedrux, eu te chamei aqui pra me ajudar. Não tem negócio de câmera, não, você tá aqui na frente, né, você tá com aquele mod da câmera, né, se bater na câmera aqui, ó. Ó, 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 gente, vocês estão vendo isso aí, essa audácia do YouTube, mano? Tá, vou ajudar ele, vai. Ajuda, velho, vai demorar isso aqui, tem muito concreto. Não, mas vai dar certo, pode ficar tranquilo. Olha, ó, já foi um baú inteiro, mano, é rapidinho, né? Mano, ainda bem que a gente instalou esse datapack, velho, porque senão a gente ia demorar muito tempo fazendo isso. Eu sou um gênio, eu sei, eu sei. É um gênio, é um gênio. Então, me ajuda a fazer o resto aqui rapidão? Ajuda, vamos lá. Foi até fácil, velho. É, foi ser rapidão. É, Pedrux, eu acho que foi tudo, cara. Obrigado do fundo do coração, mano. Mó trabalheira, né? Mano, mó trabalheira, mas é impressionante o quanto foi rápido isso ainda assim, velho. É, cara, mesmo que a gente tivesse alguma máquina automática do Minecraft, a gente ia gastar no mínimo uma hora fazendo isso aqui tudo, mesmo junto. E agora, desse jeitinho aqui, foi 10 minutinhos, né, cara? Cara, muito bom, mano. Velho, então é coisa que você precisar de ajuda pro projeto aí, vai me chamando, mano. Mano, eu gostei muito da ideia. Igualmente, cara, igualmente. Precisa de alguma coisa, pode me chamar. E assim que estiver pronto, eu vou te chamar pra dar uma avaliada, já que você é o MC Vila Várzea, né? E ó, como eu sou humilde, tá bom? O meu estacionamento era cinza. Esses concreto preto, tudo pra fazer a rua da cor que você tá fazendo. Não, humildão, humildão. Bom, enfim, Pedrux, você tá livre já, mano. Obrigado pela ajuda, cara. Beleza, velho, como que eu saio daqui, velho? Como que eu ligo o portal, assim? Você ia voltar pelo Nether? É. Pedrux, é só você entrar no portal duas vezes. É verdade. É o Minecraft, mano. Mano, não entra aqui. Por quê? Tem muito concreto aleatório aqui. Ah, pode ficar aí de boa, Pedrux. Eu vou ficar aqui enchendo a minha sugar box. Felizão da vida. É, quer dizer, bom pra você. Bom pra mim. Tchau, Pedrux, obrigado. E pronto, estamos aqui prontos pra começar a nossa mega build da fábrica do Pop Playtime, do Hugwug, mano. Vai ficar muito da hora. Olha, eu trouxe duas sugar box de itens só por enquanto. E eu acredito que vai ser mais fácil fazer por partes, porque é uma construção muito grande. E se eu for fazer tudo, eu tô ferrado. Então, pra ficar mais legal e dinâmico isso, vamos de timelapse. Acho que é mais legal. Então... Como vocês viram na timelapse, o primeiro galpão da nossa fábrica do Pop Playtime está pronto. Mano, olha que gigante ele. Já tem um... Tem um perio de Pop Playtime. Obviamente, não tem chão ainda, mas eu fiz as paredes do interior já, saca só. É, depois eu vou ter que dar uma boa iluminada aqui, que tá nascendo muito mob, mas tá de boas. Ó, gente, o galpão meio que tá feito aqui já, só que tá sem iluminação, né? Como vocês podem ver. Agora, eu acho que eu vou partir pras outras partes daqui da fábrica. Vou começar a expandir ela, né? Eu acho que eu vou fazer mais timelapse. Eu acho que tá legal fazer timelapse mostrando pra vocês o processo. Então, bora lá, manos. Eu tô animado com o projeto. E como vocês viram na timelapse, se passou vários dias do Minecraft, muito tempo mesmo. Eu tô muito cansado. Tanto que eu vou deixar pra fazer a estrada e outras partinhas no próximo vídeo. Mas por hoje já tá pronta a fábrica do Pop Playtime. Tá muito maneira. Deu muito mais trabalho do que eu imaginava. Assim como essa build que eu fiz outro dia também. Eu tô gostando de fazer esse mega build. Até que é legal, mas é muito cansativo. Enfim, eu chamei o menino Apu. Não deixei ele ver a função pra ele ter a primeira reação dele. Eu quero ver como que vai ser. Então, vamos ali em cima que é onde ele tá. Mas antes de mostrar pra vocês com mais detalhes. Vale lembrar que eu ainda não fiz o chão e o estacionamento. Porque realmente, mano, muito cansativo fazer muita coisa pra construir. Eu quero fazer mais torre aqui. Tem mais coisa pra fazer lá atrás. E também que essa build também não é minha. Eu peguei ela da internet. Eu não vou falar o nome do criador. Porque é um nome meio russo. Eu não sei falar, infelizmente. Mas totalmente créditos a ele. E eu vou terminar o resto em outros vídeos. E como eu falei, se esse vídeo tiver muito gostei, eu vou fazer o interior e fazer o minigame jogável. Enfim, vamos lá falar com o Apu, senão vamos lá que vai ficar louco ali, por curiosidade. E aí, menina Apu, você tá pronto pra ver? Tá animado? Não. Você não sabe como foi difícil parar aqui em cima. Zé, você veio aqui antes de não ter nada, né? Pra me ajudar. Agora você vai ver o negócio pronto. Cara, eu vou te confessar que eu achei que você ia demorar mais pra fazer, mano. Você fez rápido pra caramba. Ah, pô, eu não fiz tudo, não. Falta algumas partes. Digamos que, imagina que eu levantei um prédio, mas o prédio não tem chão. Não teria como fazer isso, velho. Bom, Minecraft, né? Enfim, Apu, pode virar pra trás. Ok, ok. E... Ele viu o tamanho disso, velho. Cara, ficou muito louco, né, Nopu? Mano, você tá doido. Parece um trem, velho. Não parece um trem? Então, é que o pobre playtime querendo uma fábrica de brinquedos. Por isso que ela é toda colorida, assim, né? Lembra até o Beto Carreiro, lembra? Mano, na moral, ficou muito top, velho. Cara, então, mano, eu tô muito feliz também com o resultado. E eu falei assim pro pessoal. Obviamente, a estrada eu vou fazer de qualquer jeito, né? Se eles apoiarem muito o vídeo, eu não só vou terminar a fábrica, que eu já vou fazer isso de qualquer jeito. Mas eu vou fazer todo o interior da fábrica, deixando ela jogável. Igual o Sorrisão de Five Nights. Vai ser um minigame pra todo mundo jogar à vontade, cara. Cara, você vai fazer como eu fiz lá na loja do FNAF, na pizzaria do FNAF? Então, cara, acho que o modo de jogar é um pouco diferente, mas vai ser esse mesmo ping. Vai ser uma construção gigantesca, completa e trabalhosa. Com certeza o modo de jogar vai ser diferente. Mas, tipo assim, de ter o prédio e a mecânica da gameplay vai ficar muito da hora, LG, na moral, velho. Pois é, cara, eu tô animado demais com o projeto, então tomara muito que a galera cumpra ideia, né? Mano, hype, hype, animei, achei da hora, velho. Achei muito top. Bom, mano, feliz que você gostou. Então, quem sabe, em breve o Hug vai passar a te assustar. Enfim, é por aí, mano. Falou! Agora!